Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alô Comunidade, que hoje conversa com o engenheiro mecatrônico e professor do curso de elétrica do IFBA Simões Filho, Ramon Luz. Ramon coordena o projeto Triagem Inteligente, que foi contemplado pelo edital número 11 da ProEx e vai desenvolver um tótem a ser instalado em hospitais públicos do município de Simões Filho. O projeto integra a cultura maker e Ramon falou sobre os desafios de se fazer extinção em tempos de pandemia. Na verdade, uma das coisas que nós percebemos quando começou a pandemia é justamente a realização de uma triagem nos hospitais públicos. A gente sabe que isso é uma coisa comum no hospital privado. Geralmente o paciente chega e ele é chamado para uma sala e nessa sala é feita uma triagem com ele, uma pré-triagem. E ali você sabe, por exemplo, se ele está se sentindo mal, se ele teve algum histórico de derrame, se ele tem um histórico de saúde mais debilitado, se ele teve realmente alguns dos sintomas que possam apresentar sinais de COVID. No hospital público não tem isso. Então ele chega ali, fica na excepção, aguardando ser atendido. Isso gera uma fila enorme de pessoas que estão ali para ser atendidas e alguns delas nem precisariam estar ali, porque o caso é assintomático. Tem que ir para casa, tem que aguardar, talvez ir para um posto mais rápido. E aí pensando nisso, claro que colocar uma triagem significa custo de pessoal, não é ter mais um profissional para poder atender, não é uma coisa muito simples. A gente pensou em como automatizar esse processo. Então a ideia do projeto é ter um totem, um equipamento virtual, não é automatizado, onde o paciente ao chegar ele vai receber toda a instrução do que ele deve fazer. E nesse equipamento ele vai conseguir medir a pressão, ele vai conseguir medir a temperatura, ele vai conseguir medir a saturação. E tem uma série de perguntas, que são as mesmas perguntas que o profissional já faz para o paciente. Isso tudo é condensado e aí a gente consegue dizer se aquele paciente é o paciente que deve ser atendido com grau de urgência, se ele não é. O projeto ele visa isso. E o que é bacana é que ele não vai ser usado somente no período do Covid, né? Porque uma vez que ele seja desenvolvido, a gente pode utilizar ele em outros períodos. Porque a questão de uma triagem na rede pública é algo que já existe há muito tempo, né? A gente pode perpetuar a ideia. A minha dúvida agora em relação a quando surgiu esse projeto, assim, foi desde o início da pandemia, das notícias sobre essa dificuldade de atendimento nos hospitais públicos? Ou, como você disse, né? O fato de esse projeto poder ser usado a qualquer momento, você já tinha uma ideia anterior parecida com essa que adaptaram para esse contexto? É, na verdade, essa ideia surgiu há pouco tempo, né? Surgiu durante a pandemia, mas há pouco tempo. E aí, assim, a gente... Eu pensava muito em como desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar, né? Nesse período. Tem muita coisa bacana que vem sendo desenvolvida, né? Tem respiradores, tem câmera de limpeza, tem muita coisa boa. E aí eu fui olhar, assim, o que é que existe de problema hoje? Aí eu estava conversando com um amigo, né? Que é médico, perguntando para ele, olha, hoje qual é o maior entrave que existe? E aí ele falou, olha, o maior entrave hoje é que tem muita gente que está indo para o hospital com necessidade, e tem muita gente que vai também sem necessidade. E a gente, se antes já era difícil a gente entender as pessoas, hoje é muito mais difícil porque está super notando. E aí eu começando com ele, olha, no hospital público, se a gente pensasse em alguma coisa de automatizar a triagem, ele falou, pô, seria excelente. E aí, dessa forma, assim, surgiu a ideia mesmo de criar o totem e triagem. E como é que funciona o totem, professor? Ele precisa ser desenvolvido, assim, tem uma tecnologia envolvida, material mesmo, compra de material. Como é que a gente vê no hospital público essa estrutura, né? Ele está sendo desenvolvido do zero, né? A gente já começou a partir do desenvolvimento dele. O serve dele vai ser o software, né? É o que vai fazer, realmente, toda a parte da inteligência. Os equipamentos que a gente vai utilizar são os equipamentos que já são comercializados. Então, é um totem comum, ele tem um tablet na parte do visor. Esse tablet é onde vai ter a série de perguntas, né? E vai ter as instruções também do que o paciente deve fazer. No futuro, a gente pretende, inclusive, fazer com que o totem se comunique com o paciente, né? Ele possa falar porque a gente sabe que existem pessoas que não sabem ler, que têm dificuldade, realmente, né? E a gente quer fazer uma coisa... Mas esse primeiro, ele vai ter uma série de perguntas com botões, né? Então, a pessoa vai apertando de sim ou não, né? Que é mais ou menos o que o médico faz mesmo, essa pergunta de sim ou não. E aí, ele tem três equipamentos dentro desse totem, fora o tablet. O tablet, que é um aparelho de pressão digital, né? É um termômetro, a laser, né? Que ele mede a temperatura do paciente. E um oxímetro, que é um aparelho que mede a saturação da pessoa, né? Então, consegue dizer se a saturação está correta ou não. Que é mais ou menos para identificar se a pessoa está com falta de ar. Vocês foram aprovados no edital número 11. Então, o que um edital como esse favorece a proposta de vocês? É, primeiro, ele favorece na aquisição do material, né? Porque ele cobra as despesas de material. Também de bolsa, né? A gente tem dois alunos que são bolsistas, que estão desenvolvendo o projeto com a gente. E eu acho que o mais importante é favorecer essa integração das pessoas, né? Porque isso gera sonhos. Então, para as pessoas com o mesmo objetivo, essa interação está sendo muito positiva. Falando nisso, eu queria saber um pouco como é formada a equipe de vocês. Porque você mencionou a conversa com o seu colega médico e de onde surgiu a ideia. Então, tem outros profissionais de outras áreas? Quais são as áreas envolvidas? Quem são os professores que estão à frente da proposta? Nós temos hoje alguns professores, né? Tem gente da área de mecânica, de programação, de eletrônica. Eu sou mecatrônico. Temos um aluno de eletrotécnica, um aluno de engenharia mecânica. Mas a gente também está permitindo que outros alunos possam participar. Então, assim, a ideia é que a gente tenha o máximo de gente colaborando, participando. Fora as pessoas que a gente pergunta, que não estão diretamente ligadas ao projeto, né? Como médico, esse amigo meu mesmo sempre eu ligo para ele, perguntando, tirando dúvidas dos protocolos e tal. Mas tem hoje uma equipe bem interdisciplinar. Então, você poderia dizer que está em que fase do projeto? Já que em abril vocês tiveram a ideia, propuseram a edital, foram aprovados. Agora, mais ou menos, o que vocês estão desenvolvendo e em que fase o projeto está andando? A gente está na execução. A gente ainda não recebeu os equipamentos que a gente comprou. Mas a gente tem alguns que são usados mesmo. A gente está fazendo teste deles, porque essa primeira parte agora, a gente precisa coletar os dados dos sensores para poder, quando chegar o equipamento, já fazer da forma correta. E desenvolvendo a parte da estrutura mecânica e a programação. A programação está bem avançada já, bem evoluída. Já fiz alguns testes. Então, a gente está em execução mesmo. Então, eu queria saber como foi que vocês lidaram com a dificuldade que o isolamento impõe. A atividade de extensão requer um contato. Então, como foi que vocês enfrentaram esse panorama da Covid? Eu acho que tudo está sendo reinventado. A gente está vivendo um contexto de que muitas pessoas estão vivendo, muitas empresas, muitas instituições de ensino. A gente tem trabalhado de forma virtual. Então, como a gente está na parte do software, isso tem ajudado bastante. Porque software, a gente não precisa do contato físico. A estrutura mecânica, a gente está começando agora a pensar como fazer para cortar material, soldar material. Então, é algo que a gente está elaborando aí. Uma esquematização de fazer algo seguro. Não tem exposição, etc. Mas, assim, a gente está aprendendo. Então, sempre pegando uma ideia de um com a ideia do outro. De como se reunir, de como fazer. Mas, muita coisa está sendo feita online. E eu acho que vai ficar uma experiência. Porque muita coisa da nossa vida, a gente achava que tinha que ser feita de forma presencial. Seja uma reunião, conversa. E hoje, a gente tem visto que dá para fazer muita coisa de longe, né? Vírgula. Porque não é a distância que vai separar a gente. A gente está sempre com um contato. Eu acho que o importante é a interação mesmo. E isso tem que tornar as coisas até mais eficientes, eu acredito. Qual seria a dificuldade que você sinalizaria ter enfrentado com esse projeto de extensão da triagem inteligente? Na nossa fase de execução, a gente ainda não teve esses entrados. Mas, a gente já está pensando que quando a gente lançar o Tótem, de fato, vai ter gente que tem a versão, a tecnologia. Tem gente que não sabe usar. Eu nunca vi um tablet. Isso é uma realidade. Tem gente que não sabe ler. Como a gente comentou, infelizmente, no nosso país, ainda existe muita gente que não sabe ler. Tem gente que sabe ler, mas é analfabeto funcional, não consegue interpretar. Então, assim, por conta do tempo, a gente está fazendo, realmente, a primeira versão, toda digitada, né? Apertando sim ou não. Mas a gente sabe que, no futuro, a gente vai precisar melhorar isso. Hoje, o que a gente vai contar são os agentes que estão já no local. Então, nos hospitais, tem gente que fica na recepção. E essas pessoas vão precisar dar um suporte àquelas que não têm esse domínio. Mas, a gente vai estar aprendendo, né? Eu acho que a gente vai estar colocando lá, vendo como a coisa funciona e aprendendo ao longo do tempo. E tem já um esquema, professor, assim, de quais hospitais irão receber? Vocês fizeram num projeto, né? Já conceberam isso? Quem seriam os beneficiados? Quantos hospitais são? Eu acredito que não sejam muitos equipamentos. Haverá uma rotatividade desses equipamentos? Eu queria saber um pouco da logística desse totem, assim, de como vai funcionar para a comunidade. Nessa fase, a gente vai desenvolver apenas um totem, né? Até porque vai servir como teste para a gente também. A gente verificar o que há de acerto, o que há de erro. E a gente não determinou que hospital, mas a gente determinou no projeto que seria um hospital da rede pública na cidade de Samões Filho. Então, assim, a gente, assim que estiver já na fase de teste, inclusive, a gente vai precisar já ter essa interação, né? E colocar lá para poder ver que funciona. Ai, que ótimo. Como é que chama isso mesmo, assim, dessa plataforma aberta, desse software aberto? É software livre? É, o software livre. Hoje em dia o pessoal tem falado muito em cultura maker, né? Que é não só o software livre, mas também quando a gente desenvolve equipamentos, projetos e coloca todo o projeto de forma livre para as pessoas poderem replicar. A gente está vendo várias propostas, assim, muito interessantes que surgiram por conta desse contexto adverso. Então, se você quiser fazer algum comentário, assim, no sentido de finalizar mesmo, né? Essa nossa conversa, pode ficar à vontade. Se você tem vontade de ajudar, ajude. Faça o que você pode fazer. Eu acho que a gente não pode ficar de braço cruzado. A gente tem que tentar sempre. E se cada um fizer um pouquinho, no final a gente tem um montão de coisas feitas, né? Acho que é essa mensagem que eu gostaria de dar. Ótimo. Muito obrigada, professor. E até mais.